De Lucinete Vieira Alma de Mulher Nada mais contraditório do que ser mulher Mulher que pensa com o coração Age pela emoção e vence pelo amor Que vive milhões de emoções num só dia E transmite cada uma delas Num único olhar Que cobra de si a perfeição E vive arrumando desculpas para os erros Daqueles a quem ama Que hospeda no ventre outras almas Dá a luz e depois fica cega Diante da beleza dos filhos que gera Que dá as asas, ensina a voar Mas que não quer ver partir os pássaros Mesmo sabendo que eles não lhe pertencem Que se enfeita toda e perfuma o leito Ainda que seu amor nem perceba mais Tais detalhes Que como numa mágica Transforma em luz o sorriso As dores que sente na alma Só pra ninguém notar E ainda tem que ser forte Para dar os ombros Pra quem neles precise chorar Feliz do homem que por um dia souber Entender A alma da mulher Que tal? Tchau, tchau